Música Opa, meio dia 24, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um SBT e vocês barrando no final de semana Quinta-feira chegou, muito bem-vindo, hoje você já sabe, é dia de mundo pet E nós vamos conhecer nada mais, nada menos do que um bode chamado Barnabé A coisa mais fofa do mundo, viu? E também presta atenção aqui na Tia Mira, porque se você gosta de planta e de bichinho A gente tem que ficar esperto com essas plantas que você está vendo aí, ó Lindas, não é verdade? Maravilhosas Só que elas são tóxicas para os nossos cães Pois é, também não sabia e a gente vai explicar cada uma delas aí Você gosta de planta? Ok, você só vai ter que talvez mudar ela de lugar aí, né? Para ficar longe dos bichinhos Hoje também é dia de real ou farsa e muito mais pela frente, então não sai daí não Porque nas quintas-feiras é dia de TBT nas redes sociais, não é? Todo mundo põe aquela fotinha antiga, hashtag TBT Aqui na televisão a gente também faz isso Você gosta de fogão a lenha? Pois é, então reveja junto comigo uma matéria que fizemos em 2019 Eu comecei de criança, a gente sempre teve de criança em casa Depois de adulta, eu sempre preparei minha casa para ter, mas não tinha como Onde eu morava, com o espaço, tudo Aí quando houve essa necessidade de eu vir para esse local Aí houve o espaço, houve a condição E eu consegui meu fogão a lenha Por que eu tenho? Porque eu gosto Se você imaginar que aquilo que eu tive, se eu acendi o fogão Eu hoje eu cozinhei o feijão Eu assei um bolo Aí eu assei o pão Eu passei água quente nas toalhas Eu não vou evitar o amaciante, eu vou evitar passar essas toalhas A roupa de cama, tudo Então eu não sei, tipo, na ponta do lápis ali, a economia Mas o que eu fiz, eu fiz, não precisa ser economista Você sabe que eu fiz uma economia Agora de quanto que eu não vou saber te falar E é claro que é diferente, o sabor dele é diferente Agora como explicar para você essa diferença? É diferente Que delícia, não é verdade? Como é gostoso rever essas matérias que a gente fez Muito bem Agora vamos falar de beleza e de bem-estar? Me conta aí qual que é a sua rotina diária de autocuidado A gente quer e a gente gosta de se cuidar sempre Mas com marcas de qualidade e preço acessível, né gente? Na Melinda você encontra tudo isso Lá tem uma grande variedade de marcas, produtos E ainda sempre tem promoção Olha que legal, o frete é grátis Nas compras acima de 120 reais Para você aproveitar muito Então já faz a lista de tudo que está acabando De tudo que você precisa comprar E vai de uma vez só aproveitando essa super promoção Agora online acessando melinda.com.br Melinda, beleza é ser feliz Aproveite! E hoje também é dia do nosso Real ou Parsa Onde a gente testa um vídeo da internet Para ver se ele funciona mesmo Ou se é blá 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 Olha o vídeo que a produção separou hoje Para a gente fazer esse teste Porque a gente não tem o que fazer, né? Então a gente vai tentar fazer isso daqui, ó Panela, pipoca de micro-ondas Será? Será? Olha lá, ficou preto o papel, vocês viram? Nossa senhora! Já, já a gente vai para a cozinha fazer Combinado? Não sei o porquê Mas vai que vocês têm algum lugar Com um pacote de pipoca de micro-ondas E não tem o micro-ondas Mas tem um fogão Problema sério, né? Para ser resolvido É isso aí, ó No próximo bloco tem Mundo Pet Eu já volto já Já voltei, gente E se você mora aqui em Rio Preto e região Eu quero te falar dos prêmios Do Saúde Cap dessa semana Confira comigo No primeiro, segundo e terceiro prêmio Tem 10 mil reais em cada um deles Agora, no quarto e grande sorteio São 250 mil reais Para você concorrer E além disso, ainda tem mais 30 chances De ganhar mil reais No Super Giro da Sorte Gente, o sorteio acontece dia 17 de julho O título tem dupla chance de você ganhar E cedendo o direito de resgate Você ajuda o Hospital de Amor Então, corre lá comprar o seu E torcer bastante Tá bom? Agora eu vou até ali na nossa bancada Que tá linda, maravilhosa Hoje, conversar com a Eleni Gonçalves Que é médica veterinária lá do Errara Tudo bom, Eleni? Tudo bem Bem-vinda, meu amor Muito obrigada Aproveitar e já mandar um beijo Para toda a equipe O Errara, que mora no meu coração Muito bom, muito bom Eleni, uma dúvida, né? As plantas que a gente tem em casa Podem ser prejudiciais para os nossos cães É verdade, são algumas, né? Sim, mas a maioria das plantas ornamentais São prejudiciais Causam algum tipo de intoxicação nos nossos animais Nos nossos pés Caramba, olha só Só cachorro? Não, gato também Gato também Caramba, caramba, então a gente tem que ficar Caramba, então a gente tem que ficar prestando bem atenção Caramba, que é um tipo de leite O que que essa espada pode causar nele? A espada de São Jorge A espada de São Jorge, o mais comum de causar São lacerações na boca Até pela textura dela E sintomas locais Porém, também, dependendo da quantidade de digestão Tudo pode levar a sintomas gastrointestinais Como vômito, diarreia Caramba, diarreia, tudo mais Isso Ok, os sintomas, eles são diferentes para cada uma delas Ou mais ou menos a mesma coisa? Mais ou menos a mesma coisa A maioria vai dar sintomas locais Alguns vão dar sintomas mais acentuados Como edema de face, urticária Caramba Isso Mas a maioria delas causa algum sintoma gastrointestinal Principalmente o vômito Caramba, essa daqui é a Comigo Ninguém Pode O nome dela já diz tudo, né? Já Com ela ninguém pode, gente Mas é a coisa mais linda do mundo, né? Essa também tem em casa O que que causa se o meu bichinho der uma mordiscada aí? Causa bastante salivação, principalmente E pela... Na hora que corta, que quebra Ela solta um líquido que vai levar a urticária E o edema de face, de língua Podendo até levar a alterações respiratórias Caramba Discutando a respiração dos nossos animais Isso é na hora que o bichinho já come? Porque é difícil, né, gente? Ok, se você tem só um vaso Você vai ver que o vaso tá arregaçado lá Tudo virado pra cima Agora, se você tem isso num jardim É difícil você ver que ele comeu aquela planta Um pedacinho Um pedacinho Não precisa comer muito? Não necessariamente Comendo pouca quantidade Ou apenas mastigando Já vai causar uma alteração ali local Que é principalmente a salivação E aí, dependendo da quantidade que ingerir Pode demorar alguns momentos Alguns minutos Ou até mesmo horas pra passar Pra apresentar os sinais gastrointestinais Que é quando tem a absorção da toxina em si No corpo, né? Gente, ó Manda sua mensagem Nosso WhatsApp vai aparecer aqui embaixo Aproveita que eu tô com a Elayne aqui Vamos falar sobre esse assunto Se você tiver alguma planta aí Quiser perguntar Não sei se a gente vai saber falar de todas as plantas Mas aí a gente já coloca aqui na nossa pauta também, tá? O copo de leite é uma surpresa pra mim Porque ele parece uma planta tão inofensível, Elayne Mas a maioria parece A maioria de todas Principalmente pela beleza Por ter frutos Por ter a flor em si A gente não pensa que vai intoxicar Normalmente a gente pensa nessas plantas mais agressivas Maiores É, tipo um cacto, né? Isso Que vai causar uma dor local Um ferimento Mas já o cacto, dependendo da espécie Não vai causar intoxicação Por incrível que pareça Só vai machucar a boquinha Só vai machucar a boca Olha isso, gente Porque eu tenho um cacto lá em casa desse tamanho Assim, grandão, lindo, sabe? E eu tiro ele de perto dos pichinhos Porque eu tenho, principalmente o shih tzu Que tem o olhinho saltado, né? Passar ali do lado e furar o olhinho Porque pensando nisso Mas se ingerir talvez isso não cause tanto problema Dependendo da espécie, não Vamos voltar pro copo de leite Então, copo de leite, ele também vai levar à intensa salivação Vai levar a sintomas gastrointestinais Pode levar ao edema da face Por si só Edema da língua Prejudicando a respiração Gente Pode chegar a matar uma dessas plantas, Elay? Dependendo da quantidade, sim Dependendo da quantidade, sim Gente, vamos nos alertar aí O bico de papagaio é uma das principais Que pode levar a essa alteração É mesmo? Porque pode dar desde alteração ocular Respiratória Local Que é na boca E aí, dependendo da quantidade, sim Pode levar a alterações neurológicas Convulsões Dependendo Se não socorrer o animalzinho rápido Come até a morte Meu Deus do céu E o que que atrai o bichinho a comer uma planta? Porque assim, eu não sei Desculpa a minha ignorância Mas bichinho vê cor? Vê também Ele vai chamar a atenção? Uma cor dessa? Um vermelho exuberante? Você acha que é isso que atrai ele ali a comer? Na verdade, na maioria dos casos É falta de atividade física ou mental Ah, ósseo É Então o que fazer vai fuçar no quintal? Isso Meu Deus Então normalmente as pessoas pensam Ai, meu animalzinho tá comendo grama, tá comendo a planta Pra melhorar o estômago e tudo Mas não é Mais de 90% dos casos é Precisa de uma atividade física De um enriquecimento ambiental Gastar mais energia Pra deixar de comer as plantas Mesmo tendo um quintal grande E o bichinho correndo pra lá e pra cá E tendo espaço suficiente Isso não adianta pra enriquecer? Não Enriquecer o dia a dia? Não, precisa ter uma rotina Ter brincadeiras Ter o contato com o tutor Precisa ter uma atenção Porque senão mesmo pode ser o quintal maior do mundo Ele vai correr, vai brincar Mas vai ficar com o tempo ocioso Entendi E aí normalmente vai destruir a casa Não só as plantas Mas destruir objetos Entre outras coisas Né, gente? Vamos lá Agora aquela grandona lá Que é a costela de Adão Coisa mais linda do mundo Também pode intoxicar? Também pode Normalmente vai causar sintomas mais locais E o vômito também A maioria vai causar vômito Alguns causam diarreia Mas principalmente o vômito e salivação Nesse caso é bom que o animal vomite Ou é pior? Porque ele regurgita aquele ácido O maior problema é Queima duas vezes, né? Não necessariamente Mas pra ter o sintoma gastrointestinal Quer dizer que já foi absorvida a substância tóxica Então quando chega no ponto do vômito Isso já é um mau sinal Porque já foi absorvido Então se você pega no local Tá só com salivação, não ingeriu É menos pior Então o vômito em si já quer dizer Que já teve uma absorção da toxina Então isso não é bom Gente, olha lá Inclusive os gatinhos, viu? Agora a samambaia Eu não acreditei A hora que a produção falou Que a samambaia pode fazer mal pros bichinhos A sorte é que geralmente Essa samambaia Como aquela ali que já tá até com o ganchinho, né? Ela geralmente fica no alto Fica no alto Mas vamos supor Tem uma samambaia aqui penduradinha Às vezes ela dá uma secada Ou cai em alguma folha E esse animalzinho pode comer daí também Também dá Dá sintoma gastrointestinal também Salivação, vômito e diarreia É que quando ela já tá mais seca Diminui a quantidade ali do princípio ativo Mas também pode causar intoxicação E menor intensidade mais causa Tá Depende muito também Eu acho que do tamanho do bichinho Né? Depende do tanto que ele come Depende, né? Bom, difícil Gente, aproveita E manda as suas perguntinhas Daqui a pouco eu vou bater mais um papo com a Elaine Pra saber Intoxicou Tá salivando Tá vomitando O que a gente faz, tá bom? Porque agora, Elaine Você não acredita A gente vai conhecer Um bichinho muito diferente, né? O nosso mundo pet Animais de estimação Diferentões Vamos lá O bode Barnabé Chegou sua vez Barnabé surgiu na minha vida Um ano passado Por volta de... Eu fui buscar ele em abril Foi a pior fase da pandemia Eu acredito que naquele período E acho que Foi talvez uma forma De eu procurar algo Pra me divertir um pouco mais, né? E acabou que eu encontrei um parceiro, né? Ele é... Ele é muito carinhoso É um animal Que sempre tá procurando Tá junto da gente Então foi atípico Eu já tinha dois cachorros E acabou que ele veio fazer... Somar Acabou que ele me ajudou muito Naquela fase Porque tira a atenção da gente E chama pra algo totalmente diferente Do Apolo Que é o Golden Ele é apaixonado no Apolo Tipo, quando ele era filhotinho É... Onde o Apolo deitava Ele vinha e dormia junto É... Sobe em cima do Apolo Brinca com o Apolo Com a Medusa Ele é mais na dele Porque ela é mais nervosa um pouco Então ela não dá muito lado pra ele Aí assim Eles convivem junto Não dão problema nenhum Mas com ela ele não brinca Agora com a Apolo Ele sobe Ele... Atenta ele o que dá Banho eu dou nele A cada 15 dias É... Eu tenho uma... Uma empresa na área de banho Vitosa Então já dou na... Na Pet é uma van Móvel Aí eu já dou banho Nessa van mesmo Arteiro ao extremo Eu acho que é o principal... A principal característica Que define o Barnabé Seria essa Ele é muito, muito atentado Tipo Não tem como você ficar com ele Cinco minutos solto Sem ele te aprontar alguma coisa Ou ele mastiga alguma coisa Estraga alguma coisa Sobe em cima Então assim Ele é muito arteiro Ah... Ele ama passear Todo... Pelo menos uma vez ao dia Eu levo todos eles O Apolo, a Medusa E ele pra passear Se eu tirar eles E deixar ele pra trás Outros câmbio Ele berra Como se alguém estivesse Matando ele Então assim Eu não... Eu ando com ele na guia Mas quando eu saio aqui No bairro Eu solto Eu deixo eles saírem correndo É até engraçado Porque passa os carros olhando O povo diminuiu a velocidade Pra ver Porque é diferente, né? Os bodes em si É... A maioria das recomendações Tá mais ligada A parte de... Mais reprodutiva dele Eles exigem um teor De energia maior Né? Pra alimentação Então o volumoso aí Passa de 4 a 6% Né? Do peso vivo Oferecido por dia A parte aí de alimentação De concentrado Passa aí de 2,5 a 3% Né? Por dia É... Ligada a parte de reprodução É... Os machos É... É... Em relação a quê? É... É... Pode ser um pouco Territorialismo, né? Tende a ser um pouco É... É... Intuitivo É... Ou seja, se ele não tiver Uma fêmea ali perto Pode ser que ele É... Procure algum outro animal Para tentar se satisfazer E... Se a intenção do dono Não for realmente reprodução É realizar a castração desse animal Um animal, né? É... Um macho que seria castrado Ele tende a ter uma Qualidade de vida melhor Ligado a baixa atividade hormonal Eles entram aí como Como uns luminantes É... É... Específicos Então eles necessitam Principalmente da matéria Da fibra Que é da matéria prima É... Capim Feno É... Todo tipo de Gramínea, né? Que pode ser oferecido Aí entra o feno Tifton O feno Coast Cross Alguns Capins que exigem Uma quantidade de proteína legal Né? É... E aí entra também as rações Farelo de soja Farelo de milho Farelo de... Farelo de trigo Desculpa Farelo de arroz Isso pode ser composto Né? Misturado Pode ser oferecido Separado E existem as rações Prontas também pra eles Né? Que tem uma quantidade De energia um pouco maior E se você aí Tá pensando em ter um bode em casa Presta atenção nessas dicas A primeira é paciência Muita paciência Porque Ele já fez cada arte Que assim É inacreditável Estragou coisas Quebrou coisas Então tem que ter paciência Tá? A gente no momento Que pega um bode Sabe que ele tem Uma característica Própria do animal De ser atentado Então você tá pegando Um ser atentado E trazendo pro seu ambiente Então tem que ter paciência É... Ter espaço, né? Um animal de médio porte Então acaba que Você precisa ter um ambiente Pra criar ele Gente, o bichinho sobe em tudo Vocês viram? Subiu na pia Pegou banana Subiu no carro Meu Deus do céu Deve amassar tudo Terrível Você pensa que o seu cachorro É terrível? Agora você conheceu Você conheceu quem é terrível Meu Deus do céu Olha lá Tem que ter paciência mesmo Como a tutora falou, né? Agora vem cá comigo Que a gente vai falar Da marca Chácara João e Maria Gente, desde 2013 Eles abastecem as mesas Das famílias Com os mais variados Sabores do campo É tudo produzido Com muito capricho Com muito carinho E a cada dia A linha de produtos Fica mais e mais completa Viu? Com a qualidade E o preço que você quer E merece A novidade agora São os vinagres Tem de maçã Tem de álcool E você escolhe Vale a pena A marca tem tradição Tem preço muito bom E conta com a confiança De quem já aprovou E aprovou Então, experimente você também Os sabores da Chácara João e Maria Que você encontra Nos melhores pontos de venda Pertinho de você Ou no Televendas 17 99259 2437 Aproveita, tá bom? Vamos ver o WhatsApp? Quem que tá com a gente Nessa quinta-feira gostosa? Tá friozinho aqui em Rio Preto Não é? Vocês estão aí com frio? Me contem Duda Oi, Duda Ela é de Santa Rita do Oeste Boa tarde, Mira Olha a Bela A gatinha da minha prima Thaísa Que linda Vamos ver a Belinha? Uau, Duda Linda mesmo Olha a linguinha dela Que rosinha Um beijo pra vocês Viu? Karen de Birigui Olá, Mira Esse é o nosso bebezinho Floquinho Vamos ver o Floco Oh, o Floquinho da Karen Gente Oh, que bebê Muito fofo Muito fofo Um beijo pra todos vocês E seus bichinhos Viu? E olha, eu quero fazer um agradecimento Muito especial E mandar um beijão Pra Gislaine A Gislaine A Gislaine é da Feira Flora Ela que nos emprestou aí Todas essas plantas lindíssimas Pra ilustrar o programa de hoje Gi, muito obrigada Viu? Um beijo grande pra você E gente Vamos pro rápido intervalo No próximo bloco Tem real ou farsa Pipoquinha na panela Será que vai dar certo aquilo? Não sei não, hein? Já volto já Aqui é assim, ó Bapit Vupit Já mudei de estúdio Já estou aqui na nossa cozinha Mas fique tranquilo Hoje não é dia de prosa Nem de gastronomira Amanhã sim, tá? Amanhã eu vou fazer, gente Uma pasta de berinjela Aqui pra vocês Nossa senhora Sabe aquela Pra você deixar na geladeira De vez em quando Ir lá e pegar um pouquinho Uma torradinha Sensacional e baratinho, tá? Mas hoje, voltando Eu estou aqui pra fazer O real ou farsa Que é onde a gente pega Um vídeo da internet E testa, né? Vai que em algum dia Da sua vida Você tem uma pipoca De micro-ondas E não tem um micro-ondas Pode acontecer, né? Pode acontecer É muito provável Que isso aconteça Aí, tá rolando Esse vídeo na internet Que a gente vai ver agora E vamos testar Pra ver se vai dar certo ou não Porque olha Sei não O cara pega A pipoca E coloca Numa frigideira Mas olha como fica preto Vocês viram? Torra o papel todo Ai meu Deus Será que esse papel Pega fogo aqui? Se pegar fogo Você corre, hein, Bob? Pegar fogo Corre pra apagar Esse negócio Ai, não sei não E aqui Vamos testar Porque a gente é brasileiro A gente peça É muito mais fácil Você pôr no micro-ondas E lembrando Crianças Nem Pensem em fazer Sozinhos Isso Sem O acompanhamento De um adulto Este lado Este lado Para baixo Vou dar uma mexidinha Pra ligar esse fogo É aquelas com manteiga Tá ligado? Vamos ver aqui Este lado Para cima Este lado Para baixo Este lado Arre arriba Será? O cara fez ali Vocês viram, né? Esquentou E papapapapá Eu vou colocar 140 graus O negócio Dá uma acelerada aqui Porque A gente não tem até amanhã Pra comer pipoca Se der certo esse negócio Porque aí a gente tem pipoca Hoje Pra comer à tarde Com a equipe Calma, né? Não deu tempo ainda Bem quente Crianças Não façam isso em casa Pega a mamãe E coloca no micro-ondas Tá? Se for ver Faz sentido, né, gente? Se for ver Faz Porque vai esquentar Vai esquentar Vai estourar o milho Ok Mas o Hum, que fedor Nossa Que fedor De papel queimado O negócio estoura Na minha cara Aqui Já pensou? Se saca Estoura Na minha cara Vai, fia Só dá uma espiada Não aconteceu nada Tá no máximo Aqui Vamos ver Vamos ver Será que precisa tampar? Não, né? O cara não tampa, né? É Dá uma mexidinha assim, ó Pra Pra Manteiga Cancela o esporte Fala lá com o Rafa Com o Caio Cancela o SBT Esporte De hoje Cancela a Pailaine também A gente vai ficar aqui Até a tarde Pra esperar essa pipoca Então tá Vamos ver o WhatsApp de bichinho Enquanto Essa pipoca continua aqui Que eu não sei se vai dar certo Esse negócio não Olá, Ana Cláudia Tudo bem com a senhora? Esta é a minha cachorra Lilica Olá Uh, meu Deus do céu Olha lá Lilica de pompom na cabeça Gente, que fofura Que inveja, Ana Nunca consegui fazer isso nos meus Ai, ai Vitória Esta é a minha cachorrinha Kiara Vamos ver a Kiara Ai, gente Na praia No rio Tomando sol Faltou bichinho, né, Vitória? Pra ficar com a marquinha Gente, tá sendo uma fumaceira aqui Dá uma olhada Ó a fumacinha Ele tá se mexendo Eu tô vendo Eu tô vendo ele mexer Eu tô vendo Aqui, ó Ai, gente do céu O que que essa produção tá fazendo, né? Vai queimar a panela Vai estragar o fogão Olha isso Começou Estourou Estourou uma Gente, eu vou chamar o intervalo E eu vou continuar aqui Que agora eu tô achando que esse trem vai dar certo Por isso que o papel do cara ficou preto Aqui vai queimar o papel, mas... Vou chamar o intervalo e vou deixar ligado, tá bom? Sai daí não que eu já mostro o resto Ai, gente do céu Chama o bobeiro Apresentadora põe fogo em emissora em São José do Rio Preto Ai, senhor Tá estourando, gente Mas bem devagar Ó, viram? Fecha aqui que vocês vão ver Quer ver? Espera Mas é assim, tipo Estoura um... Ó lá, ó lá Ó lá, tava começando a mexer Vai dar certo Viu? Lógico, né, gente? É milho, né? Vai estourar Agora, eu acho que não compensa fazer assim Lógico, eu acho não, né? Tenho certeza Primeiro, você vai estragar a sua panela Segundo, demora pra caramba E dá uma olhada no papel Então, essa pipoca aqui, ó Com certeza tá queimada Vamos abrir pra ver? O que que tem aqui? Só pra ver essa tranqueira Ai, que medo Ai, gente É, não é, não é... Não é... Não é... Não é farsa Mas também não é verdade, né? Não compensa, não Pra mim é farsa Real farsa de hoje É farsa E, ó, gente Fomos até as ruas Pra saber O que está na sua mira Pode rodar e sair dessa fumaceira aqui Tá saindo aí? Tudo bem? Normal? Tu é tonta, gente Vocês estão loucos Deixa que eu falo Isso, gostei Aí, fala Ah, tá Mas e esse aqui Posso escolher qualquer lado? É pra falar mal, né? É, pode falar mal Eu sou bonita? Tchau Assim? Tá bom? Bora lá Vai, Corinthians Meu nome é Yara Minha mira pra esse ano É terminar de construir a minha casa Eu queria um controle Na minha vida Beijo, mãe Na minha mira Tenho uma oportunidade de emprego Boa tarde Sou o João Vitor Aqui da cidade da Paraíba E meu objetivo É vender minhas mercadorias E conseguir realizar Todos os meus sonhos Ajudar a minha família E meu sonho É mais Pra ser realizado É comprar um moto Tenho fé em Deus Que tudo vai dar certo E todo dia eu tô aqui No centro de Rio Preto Na minha mira Tá o Corinthians É Corinthians ganhar o campeonato brasileiro Esse ano Falar mal Corinthians também Não ganha mais nada Na minha mira pra 2022 É a venda dos brigadeiros Galerinha, inclusive Tô aqui no centro Todos os dias Quem quiser um brigadeiro de qualidade Pode chegar aqui E levar um brigadeiro da Tassi É O que eu tenho em mira Pra esse ano É terminar meus estudos Né Ter um bom desempenho na escola Focar bastante nos estudos Assim como eu estou Pra eu conseguir boas notas Adquirir bastante conhecimento E assim conseguir uma boa nota no Enem Pra conseguir ingressar na faculdade Com bom desconto E esse ano Eu quero ajudar mais as pessoas Como eu ajudei Como eu já tinha duas televisão Eu doei um e tinha mais outro Bom, na minha mira O meu recado pra vocês É que nesse ano aí Vamos superar tudo E como que a gente vai fazer isso Melhorando a nossa saúde Sempre buscando isso Sempre tentando ser em paz Prático Corresponder ao outro Tentar entender o próximo Pra que a gente possa viver Numa sociedade aí Nossa comunidade de São José do Rio Preto De uma forma simples Gostosa E ter coisas boas, né E tudo isso vem com exercícios físicos Eu sempre falo isso daí Já falei em outras entrevistas E tudo assim melhora, né A cultura que vocês estão fazendo aqui Eu acho muito interessante E isso daí, gente Cada um fazendo o seu E ajudando o outro Assim a gente consegue Muito obrigado Quero ficar rica E eu tenho fé Que eu vou ganhar no Saúde Cap Na minha mira pra esse ano Eu quero tirar a minha carta Minha carteira de habilitação Pra eu conseguir financiar uma moto Porque tá difícil ficar andando assim Pra lá e pra cá A pé com a Sofia Na minha mira Tá crescendo ainda mais o meu negócio Na Avenida dos Estudantes 2719 No iFood Claudinhos Lanches Olá Sou José Luiz E na minha mira pra esse ano É ter muitas conquistas Lutar pelos meus ideais Muitos sonhos Se divertir bastante Sorrir bastante Amar muito E aí futuramente Conquistar às vezes Um carrinho melhor também Uma casa E dar o de melhor pra minha família E o resto é o quê? Primeiramente Saúde Esse aí é o meu ideal E tá na mira Todos os dias Como objetivo e foco Fica esperto aí, hein? Que se você estiver na rua E olhar o nosso estagiário Com a plaquinha na mão É na sua mira Você pode ir lá gravar E falar o que tá na sua mira Pros próximos meses Tá bom? E ó Se você mora em Araçatuba Prudente e região Quero te falar dos prêmios Do SPCAP dessa semana No primeiro, segundo e terceiro prêmio Tem 10 mil em cada um deles Agora no quarto grande sorteio São 250 mil Pra você concorrer Gente, além disso Ainda tem mais 30 chances De ganhar mil reais No Supergiro da Sorte Olha, o sorteio acontece Dia 17 de julho O título tem dupla chance De você ganhar E cedendo direito de resgate Você ajuda o Hospital De Esperança de Prudente Então, corre lá Compre o seu E torça bastante Boa sorte pra você Tá bom? Quem que mandou O WhatsApp pra gente? Vamos dar uma olhadinha aqui Nessa quinta-feira gostosa Dia de Mundo Pet Todo mundo ama, né? Uma e dois da tarde Ao vivo É a mensagem da Edileuza Que chegou aqui Olá, Edileuza Olá, Mira Esse é o meu cachorrinho Flocos Ah, por que será, hein Edileuza Que ele chama Flocos? É igualzinho Um sorvete de Flocos Olha lá Olha lá Que lindo Lindo, lindo Edileuza Um beijo Parabéns Olha lá Quem apareceu, gente Carlos Tiurco Nossa, que honra Oi, Tia Mira Olha Eu e meu leão Ai, que leão feroz Tiurco Que medo desse leão, gente Olha que gracinha Branco e preto Fofura demais Um beijo, meu amigo Pra você e pro leão Aldenice Essa é minha cachorrinha Bruna Vamos ver a Bruninha Olha lá Ela, gente Que fofura Muito bem, Aldenice Um beijo pra você, querida Agora é a vez do Paulo Tudo bem, meu amigo A rosa do deserto Também é tóxica Boa pergunta Paulo Vou sentar aqui Porque eu não sei E eu vou perguntar Para a dona Elaine Que é médica veterinária Já falou das outras plantinhas Você que ligou a TV agora E a rosa do deserto, Elaine Você sabe responder? Ela também é tóxica Também é Ela também é tóxica Pode levar até alterações respiratórias Caramba Olha lá, Paulo Então se você tem a rosa do deserto aí contigo, meu amigo Coloca pra cima em algum outro lugar Longe dos nossos bichinhos aí, tá bom? Uma coisa que você refalou ali pra mim Que eu fiquei com isso na cabeça O cachorro fica comendo grama às vezes, né? Sim E come grama E daí vomita aquela grama Às vezes com uma babeira toda, né? Às vezes sai no cocô Nunca é pra regular o estômago É sempre ósseo, Elaine? Porque eu sempre achei que fosse Ai, tá com azia Não, é sempre comportamental Caramba Sempre comportamental Ah, entendi E aquela graminha do gatinho? Tem uma grama que vem de própria pro gato comer? Mas é com o mesmo intuito também Faz parte do enriquecimento ambiental do ambiente onde eles vivem Não é nada pra fazer bem pro corpinho dele, no caso? Olha É, assim Principalmente pra filhotes Quando tem o desconforto do nascimento dos dentes Eles vão lá e ficam mordendo Então isso acaba sendo pra saúde, né? E também, às vezes, quando tá com desconforto na cavidade oral Eles também podem ter esse comportamento Porque eles não vão diferenciar se é uma dor, se é uma coceira Na maioria das vezes faz o quê? Tenta colocar a área que tá afetada em atrito com alto Em atrito com alguma coisa Isso Olha só, é tanta coisa, né? Pra gente pensar, né? E Elaine, você disse todas aquelas plantinhas ali Que elas podem causar alguma coisa e tudo mais Se eu chegar em casa e vir que meu cachorro mordeu Ou meu gato mordeu uma dessas plantas Queria que você repetisse pra mim, por favor Quais são os principais sintomas que ele vai apresentar E o que nós podemos fazer? Ó, pode levar a sintomas de urticária Que é coceira, vermelhidão Edema de face Salivação, principalmente, em quase 100% das plantas Vômito e diarreia Tá Então, se ele apresentar Não significa que pode ser da planta, né? Pode ser de outras coisas Porque às vezes a gente não vai encontrar a planta roída lá Principalmente quando for no quintal grande, né? É, principalmente quando tiver jardim, né? Mas assim, sempre que tiver qualquer coisa alterada com o petzinho Tem que levar pra clínica, né? Pra fazer uma avaliação E sempre observar em volta onde ele estava O ambiente se teve alguma mudança, né? E dependendo também do tempo que o tutor passou fora Muitas vezes o animal pode estar com tremor E aí o tutor vai achar que é medo, tá assustado Mas é também um sinal de algumas plantas Olha isso, né, gente? Então vamos nos alertar aí Eu principalmente tenho um monte de planta lá em casa Com certeza elas podem prejudicar o nosso bichinho de alguma maneira, né? Eu já ouvi dizer também daquele carvão Carvão ativado Que é uma capsulazinha, não é? Que tem ele também É, normalmente é um pozinho Que a gente dilui e faz via oral Porque ele vai tentar não deixar a substância ser absorvida Ele vai absorver pra ele pra ter uma eliminação mais fácil Tá, então você acha que é legal ter ele em casa Ali como bairro Pelo menos até chegar ao veterinário É interessante Mas só fazer isso não é o ideal Porque pode ser que ele auxilie Pode ser, mas a maioria precisa ficar no soro Numa fluidoterapia Pra auxiliar a eliminação da substância tóxica Então pode ter É um primeiro passo É um primeiro passo Mas isso não tira a necessidade de levar no veterinário Tá, já ouvi dizer também Que tem uma receitinha caseira, né, gente? De dar leite pro cachorro, o bebê Ai, dá leite Que o leite corta o veneno, né? Minha avó falava isso Não, mas isso é mito É mito Não pode dar Não Até porque o leite Pode, mas não vai fazer nada É Na verdade o leite nem é bom dar Porque a maioria dos animais Tem uma certa intolerância à lactose Gato também? Gato também Então você pode piorar o quadro Você dando leite Num animal que só tá se levando Você pode levar uma alteração gastrointestinal Um vômito, um diarreia Pela ingestão do leite também Mas gente Mas gato, eu sempre achei Eu sempre vejo tanto gato Existem mesmo eu vi um vídeo Daquele monte de filhotinho, sabe? A mulher põe um potão de leite E coloca os 10 filhotinhos tudo em volta Assim, eles bebendo, bebendo, bebendo Pra substituir, sei lá, o leite da mãe, né? É Nos filhotes, eles precisam da ingestão do leite Mas do leite específico É leite específico, né? Não o nosso Entendi E gato também Gato também Tanto cão quanto gato Tem pra espécie específica Até porque Até mesmo pra gente Depois de tudo A gente não tem uma absorção total Então o valor nutricional Pra eles Depois de adultos Também não é interessante Perfeito Então é mais aquilo Da parte de Do comportamento nosso Que animalzinho tem Que beber o leite Tudo Mas acaba sendo um mito Isso Perfeito E Elaine, meu cachorrinho Está passando mal em casa Você já falou que a gente Primeira coisa de tudo É correr pro veterinário Mas existe algum primeiro socorro Que eu posso fazer em casa Ali na hora? Sei lá Vamos supor que ele esteja Com falta de ar Ou que ele esteja vomitando muito Como é que eu posso cuidar dele Nesse primeiro momento? Então, em relação à medicação Não é indicado fazer nada Porque dependendo da toxina São tratamentos diferentes Então realmente é Pegar o animalzinho E levar à clínica veterinária Se tiver ferida Sangrando Você vai limpar Vai tirar Se tiver mordendo A planta ainda Se tiver pedaços Você tira Mas o ideal é levar No veterinário mesmo E se ele tiver Por exemplo Babando e vomitando Também Mesma coisa Só limpar E deixa e leva E leva E é legal levar A planta Pro veterinário também Sim, é interessante Ou bater uma foto Pra você saber O que ele comeu É interessante Porque cada planta Vai dar possíveis complicações Então você Levando a espécie A gente vai saber Como lidar Qual medicação A ser feita E qual o prognóstico A esquadra de intoxicação E pra parte boa Elane Tem alguma planta Que seja benéfica Para os nossos bichinhos Que é legal Ter em casa Que traz? Tem A maioria são esses A grama do milho Da soja Que pode ter Mas são mais simples Que não são ornamentais Não são plantas ornamentais É uma graminha Então não vai ser aquela planta Que vai enriquecer O ambiente Em relação A parte de beleza Mas pode enriquecer O ambiente Pra ter uma distração Pro animal Mas sempre tem que Comprar a espécie específica Lá no Errara Quando vocês atendem Pichinhos de emergência Que chegam até lá Por intoxicação Qual tipo de intoxicação que é? Qual é o mais comum? Assim Pra gente evitar, né? Sim A mais comum é a espada de São Jorge E comigo ninguém pode Sério? São as mais comuns E bastante caso? Bastante Bastante É que hoje em dia Como a maioria Tá vivendo em apartamento Não tem tanta planta A maioria é artificial Então isso diminui Os quadros de intoxicação A frequência com que isso ocorra Mas ainda ocorre Com uma certa frequência sim Não faz parte do nosso assunto Mas eu queria te perguntar Existem outras coisas Dentro de casa Que podem causar intoxicação Por exemplo Os materiais de limpeza Sim Remédios Aonde que os bichinhos Costumam ir lá fuçar Que a gente fala Ah não Mas não é O negócio de passar no chão Lá o detergente Tem cheiro forte Ele não vai chegar perto É errado Porque eles vão Acontece? Chega lá Acontece Acontece Ingestão de Ou mesmo do doutor Tá limpando o ambiente Com água sanitária E aí o animal vai lá E lambe Acontece em relação A deixar em mesas baixas Medicamentos Alguns alimentos também Então são várias coisas No ambiente Que tem que ter um cuidado Eu queria levantar E ir lá nas plantas Mais uma vez Gente Pra quem não pegou O primeiro bloco Junto com a Elane Eu mostrar novamente O que nós trouxemos aqui Pra você identificar Aí no seu quintal Porque se você entende De planta Tanto quanto eu Você não vai saber O nome de todas E aí você olhando Você pode Eu queria até Que a produção me ajudasse Essa daqui é a espada De São Jorge Que é muito conhecida já Aqui nesse vaso Ela tá pequenininha Mas ela fica gigante No chão Ela fica gigante E eu acho uma das Das plantas mais bonitas E como a Elane Falou no começo Ela é durinha Ela é gostosinha Pra virar um petisco Pra ele vir aqui E morder Ela é apetitosa Causa uma intoxicação Você falou que é essa E qual que tá mais? A Comigo Ninguém Pode A Comigo Ninguém Pode Que é essa daqui Também Mesma coisa Ela tem um talinho Bem durinha Também fica grande Essa planta Viu gente Ela também fica Então se você tiver Ela é comum Nos jardins Essa planta aqui Vamos lá O copo de leite Por incrível que pareça Eu achei que fosse Uma planta super inofensiva Mas ela não é Ela também causa Intoxicação A vermelha Que é o bico de papagaio Lindíssima também Mas os bichinhos também Podem comer E eu tô pensando aqui O gato Pior ainda né Elane Porque ele sobe né Sim É o mais difícil de controlar É E na maioria dos casos O gato Ele vai apresentar Sintomas mais severos Jura? Então pra gato Normalmente tem mais risco De óbito Do que pra cão Até porque eles são Menorzinhos Muitas vezes Mais delicados Também Não é gente Eu ia falar né Você coloca numa bancada Mas não é simplesmente Bancada Bancada Até o bode Subiu Vocês viram o bode? E bode também? Qualquer animal? Qualquer animal Sei lá Até mesmo pra criança também É verdade né Criança também Que fica solta ali Tá brincando Pode pegar E se intoxicar E ali a gente tem A costela de Adão Linda, maravilhosa Também Que fica gigante E a inofensiva Samambaia A minha lá em casa Nem parece mais Uma samambaia De tão feia que tá Coitada Clotilde Também é Tóxica Pros nossos bichinhos Bom gente Uma bancada linda aqui Pra alertar você Que tá em casa Tá? E falando em você Que tá em casa Quem mandou O WhatsApp pra gente Pra finalizar o programa De hoje Vamos dar uma olhadinha É a Gisele Vamos ver a filó Tinha certeza que era gato É Fernanda Era uma gata Olá Filomena Muito bem Um beijo Cris Esse é o novo integrante da casa O Pino Ele gosta de pepino Por isso o nome Ah eu não acredito Cris Olha lá o Pino Mas gente do céu Cada uma Um beijo pra você Cris Parabéns Viu? Elaine Quero te agradecer por hoje Querida Um beijo pra você E pra toda a equipe do Errara Viu? Muito obrigada Eu que agradeço Até E você também Fica aqui na programação Que na sequência tem SBT Esporte Combinado E eu te encontro amanhã Amanhã é dia de gastronomira E eu vou fazer um antepasto de berinjela Coisa mais deliciosa do mundo Tá bom? Eu espero você Beijo Tchau Tchau Tchau